Desculpa, tá tudo bem com ele? Acho que tá. Mas o que ele tá fazendo na rua, moço? Ele mora comigo. O lugar de cachorro não é na rua. Mas é que eu moro na rua. Mas é que você é mendigo. É, eu sei. Nenhum cachorro merece essa vida. É verdade. Ele dorme no chão mesmo? Dorme. E quando chove? A gente vai ele pra baixo da Marquise. Não pode, um cachorro lindo desses. É mesmo. Vem cá, ele tem o que comer? Ah, depende, né? Tem dia que sim, dia que não. Você leva ele no veterinário? Eu não tenho dinheiro, não. Eu vou te dar tudo que eu tenho, tá? Aqui. Por favor, você leva ele no veterinário. Você compra uns brinquedinhos pra ele. Não vai comprar comida pra você, hein? Tem uma marca de ração, que é gourmet. Chama Pet Cuisine, tá? Que ele vai adorar. Por favor, repete pra mim só pra eu saber que você entendeu. É Pet Cuisine. Compra também uma caminha pra ele, que ninguém merece dormir nesse papelão nojento. Tá? Desculpa, tá? Tô envergonhada. Fui levada pelo momento, terminei nem perguntando como é que você tá, né? Ah, a gente vai levando, né? Sua vida, às vezes, é um pouco difícil, mas... Desculpa, tô falando com o cachorro.